Registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 102.º interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fada do dia e a compreender a discussão e votação de pareceres e proposições sujeitos a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.456, de 2018, no segundo turno, dispõe sobre a instituição do Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais, FEMEG, e da outras providências. O processo está em regime de urgência. De autoria do governador Fernando da Mata Pimentel. Relator, deputado João Magalhães. Suspendo a presença de sessão por cinco minutos. FEMEG, da outras providências. Aprovado o primeiro turno com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça e com a emenda nº 2 da Comissão de Desqualização Financeira e Orçamentária, retorna agora o projeto a essa comissão para dela receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 102, parágrafo 12, combinado com o artigo 139 do Regimento Interno. Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. O projeto de lei e análise tem por objetivo instituir o Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais, FEMEG, para fins de vinculação e aplicação dos recursos a que o Estado de Minas Gerais faz jus em face da União Federal, referente às compensações oriundas da Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996. Em essência, a receita do FEMEG poderá ser constituída, além das compensações citadas, por receita de natureza não tributária, creches decorrentes de precatórios devidos pelos municípios ao Estado e creches judiciais devidos pela União ao Estado, proveniente de decisão, com trânsito em julgado até a publicação desta lei. Os recursos que acompanham o fundo serão considerados disponibilidades financeiras exclusivamente para o pagamento de despesas inscritas em resto a pagar, liquidados ou não, relativo aos exercícios financeiros de 2018 e anteriores, ainda que o ingresso de recursos venha a se efetivar em outro ano. No primeiro turno, o projeto foi aprovado com duas emendas. A primeira delas, da Comissão de Constituição e Justiça, acrescentou o dispositivo a fim de dar cumprimento às exigências do artigo 16 da Lei Complementar nº 91, no que diz respeito aos demonstrativos financeiros e critérios para prestação de contas. A emenda nº 2 da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária dá nova redação aos artigos 3º e 10º do projeto e ressalva o repasse dos 2 décimos aos poderes do Estado. Conforme a manifestação dessa comissão no primeiro turno, cumpre-nos informar que a medida é meritória e está de acordo com o interesse público. Além disso, como ressaltou a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, não há criação de despesas para o Tesouro, tendo em vista que o fundo a ser instituído tem natureza de garantia, destinando-se a pagar despesas inscritas em resto a pagar, liquidados ou não, relativo aos exercícios financeiros de 2018 e anteriores, conforme já mencionado. Cumpre-nos informar que o governador do Estado encaminhou a esta Casa demonstração da viabilidade financeira do FEMEG com previsão de fluxo de receita nos termos dos critérios apresentados na minuta de projeto de lei complementar editado pela Comissão Mício Especial da Lei Candir, do Congresso Nacional. Destacamos ainda que a mera previsão de fontes de recursos quando a criação de um fundo não configura, por si só, despesa para o Estado. Isso porque a efetiva destinação de recursos para o fundo requer previsão orçamentária expressa, o que veda o início dos programas ou projetos não incluídos na Lei de Orçamento Anual, conforme dispõe o artigo 161, parágrafo 1º da Constituição Estadual. Também a Lei Complementar nº 21 de 2006 traz explicitamente em seu artigo 13 o dispositivo que determina que a alocação de receitas aos fundos será feita por meio de dotação consignada na LOA. Entendemos por bem apresentar um substitutivo com a finalidade de proceder a alguns ajustes e aprimorar a redação do projeto. Foram incorporadas ao substitutivo sugestões de aprimoramento do deputado Agostinho Patrus a saber, abre aspas, autorização para o Poder Executivo regulamentar o percentual dos recursos que trata o artigo 1º destinado ao fundo e outras matérias necessárias à fiel execução desta lei, obrigatoriamente estabelecendo uma ordem quitação dos débitos na qual figure o ressarcimento ao fundo como prioritário. Fecha aspas. Abre aspas. Previsão de que a utilização de recursos do FEMEG para o pagamento de obrigações tem caráter acessório às fontes de recursos originalmente previstas nos empenhos. Fecha aspas. Afim de dar segurança aos municípios mineiros, estabelecemos em lei que os créditos precatórios alimentares em comuns da administração direta e indireta do Estado de Minas Gerais, cujos devedores sejam municípios, poderão, na forma de regulamento, serem compensados com créditos de transferência que os municípios façam justo perante o Estado. Finalmente, entendemos por bem ampliar as fontes de financiamento do FEMEG para contemplar as receitas e ou ativos financeiros gerados pelos fundos estaduais de incentivo e de financiamento de investimento de que trata a Lei nº 22.606, de 20 de janeiro de 2017. Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno, a seguir redigido. Substitutivo nº 1 dispõe sobre a instituição do Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais FEMEG e da outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta Artigo 1º Fica instituído o Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais FEMEG para fins de vinculação e aplicação nos termos do artigo 71 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e do parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, dos recursos que o Estado de Minas Gerais faz justo em fase da União Federal referente às compensações oriundas da Lei Complementar Federal, nº 87, de 13 de setembro de 1996. Parágrafo único. Além das receitas descrítas no capítulo, poderão compor o patrimônio do FEMEG 1. Outras receitas de natureza não tributária oriundas da alienação de patrimônio do Estado, inclusive de participações acionárias, bem como do pagamento de bônus de outorga em concessões de serviços públicos. 2. Crédito decorrente de precatórios devido pelos municípios ao Estado. 3. Créditos judiciais devido pela União ao Estado, provenientes de decisão com trânsito em julgado até a publicação desta lei. E 4. As receitas e ativos financeiros gerados pelos fundos estaduais de incentivo e de financiamento de investimentos, de que trata a Lei nº 22.606, de 20 de julho de 2017. A Constituição do FEMEG considera para todos os fins o disposto na resolução da Mesa da Assembleia nº 5.513, de 12 de dezembro de 2016, que reconhece o estado de calamidade pública de ordem financeira do Estado de Minas Gerais nos termos do Decreto 47.101, de 5 de dezembro de 2016. Artigo 3º. Os recursos que compõem o FEMEG serão considerados disponibilidades financeiras exclusivamente para pagamento de despesas que isso resta pagar, liquidados ou não, relativos aos exercícios de 2018 e anteriores, ainda que o ingresso venha a se efetivar em exercício financeiro distinto, nos termos do parágrafo 1 do artigo 8º da Lei Complementar Federal 101, de 2000, ressalvados os repassos do Odessa devidos aos poderes do Estado. Parágrafo único. A regência do artigo citado no capítulo se aplica, para efeito desta lei, nos limites e nos termos necessários ao cumprimento dos objetivos do FEMEG, em especial, quanto ao ingresso de receitas futuras a ele vinculadas, de acordo com o artigo 1º. Artigo 4º. O FEMEG exercerá a função de garantia nos termos do inciso 4º do artigo 3º da Lei Complementar 91, de 19 de janeiro de 2006. Artigo 5º. O FEMEG terá como órgão, gestor e agente executor, a Secretaria de Estado da Fazenda, com as atribuições definidas nos artigos 8º e 9º da Lei Complementar 91, de 2006, e em regulamento. Artigo 6º. O grupo coordenador do FEMEG será composto pelos dirigentes máximos seguintes organizações e entidades. 1. Secretaria de Estado de Fazenda, que o presidirá. 2. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAI. 3. Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG. Parágrafo único. Poderão integrar o grupo coordenador outros membros convidados, conforme definido em regulamento. Artigo 7º. Aplicação das receitas orçamentárias circuladas ao FEMEG, far-se-á mediante dotação consignada à lei orçamentária ou em créditos adicionais. Artigo 8º. O saldo financeiro positivo do FEMEG, apurado em balanço, será transferido para o exercício seguinte a crédito do mesmo fundo. Artigo 9º. Para fins de controle do ingresso e da vinculação dos recursos que compõem o FEMEG, o Poder Executivo celebrará termos de compromisso previstos na legislação em federal e estadual quando necessário. Artigo 10º. Os demonstrativos financeiros e os critérios para a prestação de contas do FEMEG obedecerão ao disposto na Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964 nas normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado e nos demais atos normativos aplicados. Artigo 11. As despesas que correrão à carga do FEMEG serão aquelas referentes a resto a pagar e despesas de exercícios anteriores inscritas até 31 de dezembro de 2018, inclusive as referentes a fundos especiais observada a ressalva constante no capítulo do artigo 3º. Parágrafo 1º. Os recursos financeiros com vinculação específica transitarão no FEMEG mediante transferência fundo a fundo, fazendo-se as compensações e os registros contábeis separadamente. Parágrafo 2º. A utilização de recursos do FEMEG para o pagamento de obrigações tem caráter acessório às fontes de recursos originalmente previstas nos empenhos. Artigo 12. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a operacionalização e funcionamento do FEMEG o percentual dos recursos que é trato ao artigo 1º destinado ao fundo e outras matérias necessárias à fiel execução desta lei, obrigatoriamente estabelecendo uma ordem de quitação dos débitos no qual figura o ressarcimento ao FUNDEB como prioritário. Artigo 13. o FEMEG durará até que seja extinto todo o passivo de ingresso até 31 de dezembro de 2018. Artigo 14. Na hipótese de extinção do FEMEG o saldo apurado será absorvido pelo Tesouro Estadual ressalvados os valores destinados ao pagamento das operações ainda vigentes no exercício fiscal correspondente os quais serão administrados pelo agente financeiro relacionado às operações. Artigo 15. Os créditos de precatórios do Estado e Minas Gerais cujos devedores sejam os municípios poderão na forma de regulamento serem compensados com créditos de transferência que os municípios façam justos perante o Estado. Parágrafo único. Os acordos de compensação de que se trata o CAPT serão comunicados ao órgão competente do Tribunal de Justiça do Estado e Minas Gerais que decidirá sobre sua homologação. Artigo 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Do lado nosso Gilberto Abrano. Presidente da M&M. E aí, Gilberto. Até que a Constitutoria organiza aqui as emendas apresentadas, eu gostaria de destacar que nós conseguimos captar bem aquilo que foi acertado junto com a M&M, com os prefeitos. Eu acho que a gente conseguiu contemplar aqui no bojo do projeto de lei tanto a questão da compensação dos precatórios devidos pelos municípios ao Estado, como a questão da prioridade do fundo que está abarcada no artigo 12. E eu quero aqui ler novamente. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a operacionalização e funcionamento do FEMEC, o percentual dos recursos que trata o artigo 1º destinado ao fundo e outras matérias necessárias à fiel execução desta lei, obrigatoriamente estabelecendo uma ordem de quitação dos débitos na qual figure o ressarcimento ao Fundeb como prioritário. Presidente. Só um minutinho, vou abrir discussão já, já. Obrigado. Em discussão. Sobre a mesa, proposta de emenda proposta de emenda número 1 ao projeto de lei 5456 de 2018. Acrescente-se ao artigo terceiro do projeto o seguinte parágrafo. Artigo terceiro. parágrafo. Aplica-se o disposto no capto deste artigo aos recursos a que se refere o inciso 2 do artigo 31 da lei complementar número 87 de 13 de setembro de 1996 de autoria deputada Ione Pinheiro, Dalmo Ribeiro Silva, João Leite e Gustavo Valadares. Proposta de emenda número 2 desse ao artigo terceiro a seguinte redação. artigo terceiro. Os recursos efetivamente arrecadados nos termos do artigo 35 da lei 4.320 de 1924 que compõe o FEMEC serão consideradas disponibilidades financeiras exclusivamente para pagamento de despesas de que se reta pagar liquidados ou não relativos ao exercício financeiro de 2018 anteriores no termo do parágrafo único do artigo oitavo da lei complementar federal 101 de 2000. Parágrafo único. a regência do artigo citado no capítulo se aplica para efeito desta lei nos limites nos termos necessários ao cumprimento dos objetivos do FEMEC em especial quanto ao ingresso de receitas futuras aí vinculadas de acordo com o artigo com o artigo deputado João Leite sargento Rodrigues Dalmo Ribeiro Silva Antônio Carlos Arantes emenda número 3 inclua no artigo terceiro onde melhor convier o seguinte parágrafo parágrafo a disponibilidade financeira que se refere ao CAPT não é considerada disponibilidade de caixa nos termos do artigo 42 da lei complementar 101 2000 não devendo ser considerada portanto para fim de cumprimento no disposto desse artigo assinado pelo líder Gustavo Aladari sargento Rodrigues Bonifácio Mourão Dalmo Ribeiro Silva Tito Antônio Carlos Arantes e tem uma assinatura aqui João Leite e uma assinatura aqui que eu não consegui identificar propósito de emenda número 4 o CAPT do artigo 11 do projeto de lei 5.456 de 2018 passa a ser o seguinte artigo 11 fica o poder executivo autorizado a regulamentar a operacionalização e funcionamento do FEMEG o percentual dos recursos que trata o artigo primeiro destinados ao fundo e outras matérias necessárias a fiel execução desta lei obrigatoriamente estabelecendo a ordem de quitação dos débitos na qual figura o ressarcimento ao FUNDEB como prioritário autor deputado Augustinho Patrôs propósito de emenda número 5 acrescente-se ao artigo 10 do projeto de lei 5.456 de 2018 o seguinte parágrafo segundo renumerando-se seu parágrafo único artigo 10 parágrafo primeiro parágrafo segundo a utilização de recursos do FEMEG para o pagamento de obrigações tem caráter acessório às fontes de recursos originalmente previstas nos empenhos também do deputado Agostinho Patrôs proposta de emenda número 6 acrescente-se onde convier fica autorizado por fico executivo autorizado a promover a compensação financeira de débitos e crédito do estado com os municípios liquidados até o prazo previsto no artigo 10 dessa lei autor deputado Jean Freire proposta de emenda número 7 acrescente-se no artigo terceiro o seguinte parágrafo segundo transformando-se o parágrafo único em parágrafo primeiro abre aspas terão prioridade no pagamento dos municípios com menor índice de desenvolvimento humano e DH também de autoria do deputado Jean Freire e proposta de emenda número 8 acrescente-se onde convier abre aspas artigo os repassos aos municípios dos valores assegurados pela constituição da república nos termos do artigo 158 serão automáticos e não poderão ser alvo de retenção ou bloqueio pelas instituições bancárias de autoria deputado Cássio Soares e deputado Agostinho Patroso essa presidência informa que nos termos do artigo 142 do regimento interno a discussão da proposição será feita no seu todo inclusive emendas continua a discussão eu concedo a palavra ao primeiro orador inscrito deputado Sargento Rodrigues Obrigado presidente eu queria aqui cumprimentar a todos os colegas deputados que se fazem aqui presentes cumprimentar aqui o presidente da AMM o prefeito Juvan Lacerda pessoa do qual cumprimento a todos os demais prefeitos que estão aqui hoje no plenarinho estive agora há pouco ali com o prefeito Denilson lá de São Tiago e que veio trazendo aqui a sua narrativa e o seu desespero como é o caso de todos os prefeitos do estado de Minas Gerais meu voto os senhores já conhecem meu voto no primeiro turno fui um dos 23 deputados que votou contra agora mais do que isso nós fizemos um encaminhamento em plenário e eu por duas vezes fui à tribuna para encaminhar novamente volto a comissão aqui de administração por para dizer o projeto continua sendo um estelionato da gestão do governo petista em Minas Gerais o projeto é o estelionato e com todo o respeito que eu tenho aos colegas deputados nem o substitutivo e nem as emendas aqui apresentadas não corrigem dizer que nós vamos autorizar o poder executivo a priorizar é a estaca zero que se encontrava lá quando surgiu os primeiros problemas de vocês vou repetir novamente esse projeto ele só serve para a única coisa deputado Gilberto Abramo apenas para tentar livrar a cara de Fernando Pimentel mas nada ele não traz nenhuma obrigatoriedade em que nós poderíamos trazer aqui uma robustez jurídica de uma imposição forte e que assegurasse pagamento amanhã da diva de vocês ou daqui uma semana ou daqui 15 dias 30 dias não existe nada no projeto a única coisa que a gente viu já é de conhecimento de todos o jornal Tempo também publicou me parece que na data de ontem o jornal Tempo trouxe a notícia descrevendo aquilo que nós já sabemos Gilberto o atrelamento às receitas futuras e incertas futuras e incertas porque a lei Candi ah não porque o Supremo Tribunal Federal determinou que se faça uma lei olha por mais que a gente respeite o Supremo e as suas decisões neste caso neste caso a lei não foi feita e nem será porque isso é a mesma coisa do prefeito dar ordem para a Câmara fazer uma lei faz uma lei não é assim não é governador que vai e fala assim faz uma lei aqui ou o Tribunal de Justiça faz uma lei não é assim não primeiro que seja a fé da independência dos poderes então faz uma lei aí para corrigir essa falha aqui porque o Estado de Minas Gerais tem um crédito tal o que o governo quer vou repetir para os senhores prefeitos que estão acompanhando aqui pela TV Assembleia os que estão no interior e os que estão aqui presentes é um estelionato da gestão eu estava aqui acompanhando ah não porque fez referência a resolução da mesa que trata do Estado de calamidade até a resolução da mesa o parecer é tão frágil tão fraco deputado Gilberto Abram que até citar o parecer da resolução da mesa falando do Estado de calamidade financeira porque o que nós temos que colocar aqui em pauta é o seguinte o que está sendo colocado aqui é um ajeito para amanhã o cidadão escalado o Pimentel já escalou lá no Tribunal de Contas Durval o Anjo já está lá para pagar a conta a dívida de ter sido indicado por Fernando Pimentel para estar lá valenciar nós temos uma lei estadual que é segura então aqui nós podemos votar no Tribunal de Contas é como se estivesse levando o habeas corpus para o Tribunal de Contas de Fernando Pimentel então ele vai valenciar no Tribunal de Contas eu fui isento ponto acabou aí o judiciário vai falar o que olha o governador sabe que se ele deixar de repassar ICMS e IPVA ele vai sofrer sanção criminal e aqui o que estão tentando fazer com esse projeto é livrar ele da sanção penal olha o desespero um governador que deixou a administração pública completamente estraçalhada quer mais olha Gui botaram novamente eu chamei esse moço da tribuna de maior 171 que negociava com as entidades de classe tal de Carlos Carazanza aí colocou ele sexta-feira no final do expediente para que nem a Assembleia tivesse reação da tribuna para dizer que vai pagar uma parcela de dois mil reais dos servidores públicos no dia 14 era três mil para finalizar baixou para dois e o 10 terceiro que se lasque os senhores prefeitos acreditam que Fernando Pimentel tem um mínimo de respeito e preocupação com os senhores faltando 20 dias para acabar o mandato dele ele está preocupado sabe o que em ser secretário de estado lá na Bahia como lembrou que o deputado João Leite esses dias na tribuna da Assembleia do Plenário e o resto que se lasque os senhores que se dane os senhores que vá para o Judiciário esse projeto não traz nada de novo para os senhores prefeitos ele é um engodo ele é enganação ele é desrespeito aos senhores e os deputados que estiverem realmente preocupados com os senhores prefeitos vão dizer não aqui e vão dizer não lá lá no Plenário lá vai ter que dizer não por quê? porque eu volto a repetir o projeto é um engodo é um estelionato não resolverá estou autorizando o Poder Executivo a priorizar as receitas do Fundeb qual foi a imposição? nenhuma agora Fernando Pimentel ele tem sobre a determinação enquanto administrador público a Constituição Federal e a Constituição do Estado cota a parte de município não é favor ah deputado mas já depositou 200 milhões é algum favor? dos 11 bilhões se depositou 200 milhões tem algum favor sendo prestado? pelo contrário só for olhar o nível de raiva de estresse de desgaste que os senhores já passaram e de ações judiciais eu sugiro aqui como humilde advogado com um pouquinho do conhecimento que eu tenho da administração pública os senhores vão ao judiciário sem medo vá às últimas consequências mas não confie nesse projeto e nem na palavra desse governador esse governador é mentiroso ele é mau caráter e está tentando livrar a pele dele aqui no momento da votação meu voto é não lá em plenário se ele for ser votado hoje em plenário os senhores abram o olho abram o olho mantenha a vigilância e pode trazer prefeito pra cá e pode chamar prefeito se ele for votado hoje em plenário será o último suspiro e Pimentel vai dormir feliz da vida feliz da vida a não ser que amanhã a polícia militar a polícia civil o corpo de bombeiros o sistema prisional venha parar porque o que ele fez com o servidor público é uma canalice é um desrespeito para com os trabalhadores do serviço por Minas Gerais anunciar a parcela de dois mil para pagar no dia 14 e se quer dar notícia do 10 terceiro é muito mais que desrespeito porque ele fez isso tem três anos o que ele está fazendo ele está fazendo isso tem três anos mas o que ele fez agora é um desrespeito sem precedente na história do estado de Minas Gerais volto a repetir o projeto em pauta é um estelionato é uma única tentativa de levar a pele do governador Fernando Pimentel que se quer até hoje não demitiu nenhum cargo comissionado da companheirada do PT nenhum ele teve oportunidade ele veio lidando com esse problema há muito tempo os senhores estão batendo a porta dele há muito tempo qual foi a medida que ele tomou? nenhuma medida nenhuma medida de austeridade como qualquer gestor responsável faria ele não fez ele não ele não extinguiu secretaria ele não demitiu o cargo não fez nada a companheirada do PT está toda aí nos cargos por que? é os companheiros vão deixar os companheiros irresponsável para com os prefeitos irresponsável para com os servidores públicos que estão chorando amigo quem sabe os nossos policiais os bravos policiais de Minas Gerais façam uma reação em cadeia puxe isso e vá lá fazer um encontro com o governador e mostrar para ele que ele merece mais respeito é isso que os senhores prefeitos tem que fazer mobilizar os prefeitos e o judiciário e mobilizar vocês não podem sair da assembleia hoje enquanto vocês vão ver o resultado final dessa matéria que se aprovado será o maior engodo o maior estelionato para com vocês e para todo o restante da sociedade mineira continua a discussão com a palavra o deputado Gustavo Aladar serei breve senhor presidente até porque o deputado sargento Rodrigo já falou em nome do nosso bloco que vem sistematicamente desde o momento em que esse projeto chegou à assembleia legislativa dizendo qual é a única e exclusiva razão do projeto estar tramitando ainda mais em regime de urgência aqui na casa ele só tem um objetivo livrar a pele do governador em especial com relação ao artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal nós apresentamos algumas emendas ao projeto e elas estão agora para ser apreciadas uma delas a emenda número 3 que eu inclusive pedi destaque presidente na hora da votação diz o seguinte inclua no artigo 3 onde melhor convier o seguinte parágrafo parágrafo obviamente a disponibilidade financeira que se refere o caput não é considerada a disponibilidade de caixa nos termos do artigo 42 da lei complementar 101 de 2000 não devendo ser considerada portanto para fins de cumprimento do disposto nesse artigo o que nós estamos querendo provar e comprovar com isso aqui isso é muito simples senhores prefeitos que aqui estão demais convidados estão nos acompanhando nas galerias se esta emenda for aprovada com o voto dos deputados governistas a razão da criação do fundo é resolver o problema com os senhores e com aqueles que tem crédito para com o governo se esta emenda for aprovada se esta emenda for rejeitada ela deixa mais claro ainda para aqueles que ainda não entenderam que a única razão quando do encaminhamento desse projeto de lei em regime de urgência inclusive a assembleia era salvar ou é salvar a pele do governador para que ele não seja inclusive preso ao final do seu mandato pelo descumprimento do artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal o que nós estamos falando aqui na emenda é o seguinte quer criar o fundo pode criar o fundo não tem problema nenhum mas esses recursos que virão se é que virão não podem ser considerados recursos como disponibilidade de caixa então não se enquadra no artigo 42 consequentemente o governador não está isento das penalidades do artigo 42 ora se a principal razão é resolver o problema das dívidas com os prefeitos com os municípios com os fornecedores com os hospitais filantrópicos e com tantos mais que estão por receber aí dívidas já de desses quatro anos de desgoverno petista eles vão aprovar essa emenda se ela for rejeitada é sinal de que nenhum dos senhores são importantes para essa gestão o que na minha opinião é chover no olhado porque já fazem dois anos que eles descumprem preceitos constitucionais normas constitucionais se diz respeito a constituição eles estão pouco se ligando pouco se lixando para vocês e para o acordo de boca que fizeram com os senhores e com as senhoras então eu quis chamar a atenção e nós estamos em um momento de discussão não estamos encaminhando ainda não em discussão então eu fiz estou participando dessa discussão para chamar a atenção é muito simples se esta emenda de número 3 for aprovada a razão única da criação do fundo é a solução do problema da dívida do estado para com os municípios e com os outros que tem crédito a receber se ela for rejeitada a razão é a que para mim é já desde o início da tramitação desse projeto a única razão da criação desse projeto salvar a pele do governador das penalidades inclusive prisão da lei de responsabilidade fiscal impostas a quem produz despesas nos dois últimos quadrimestros e não tem dinheiro disponibilidade de caixa para quitá-las até o final do seu mandato no mais é isso presidente muito obrigado continuo a discussão com a palavra o deputado antônio carlos arantes na sua ausência na sua ausência o nosso deputado noraldino júnior na sua ausência o deputado jilberto abramo presidente eu também quero ser rápido na minha fala apenas para discordar um pouco aqui o deputado gustavo valadares o que uma vez apresentando uma emenda a um projeto que não faz sentido para mim inocuo não faz sentido algum aprovação ou rejeição dessa própria emenda agora não quero ser repetitivo sargento Rodrigues mas o que me estranha é justamente a mm acreditar em papai noel mula sem cabeça acreditar nessas lendas agora uma coisa é certa as emendas estão sendo apresentadas que estão sendo apresentadas aqui tem a participação da associação menino dos municípios então se amanhã amanhã o pimentel não cumprir com a sua palavra não pagar o preço que deveria pagar pela sua irresponsabilidade em não cumprir o ato constitucional pode ter certeza vocês terão participação no livramento dele não serão os deputados não porque esse projeto só está andando porque está tendo acordo com a associação dos municípios está tendo acordo porque senão ele não teria hoje não estaria mais aqui nós já teríamos derrotado já teria sido derrotado então serão coniventes também coniventes com o livramento do próprio pimentel caso ele não venha cumprir com a sua palavra com os municípios era apenas isso presidente nós vamos suspender a reunião por cinco minutos com duas alterações a primeira delas dar-se-á no artigo 12 artigo 12 fica o poder executivo autorizado a regulamentar a operacionalização e o funcionamento do FEMEG o percentual dos recursos que trata o artigo 1º destinado ao fundo e outras matérias necessárias a fiel execução desta lei obrigatoriamente estabelecendo uma ordem de quitação dos débitos na qual figure o ressarcimento ao Fundeb como prioritário parágrafo único a autorização para fixação do percentual de recursos a que se refere ao CAPT fica condicionada a quitação dos débitos do estado com os municípios relativos ao Fundeb e foi acrescentado o artigo Obrigado. E também acrescentado o artigo 16, os repasses aos municípios dos valores assegurados pela Constituição da República, nos termos do artigo 158, serão automáticos e não poderão ser ovos de retenção ou bloqueio pelas instituições bancárias. Isso aqui resguarda a questão da automaticidade. Não haverá mais retenção de repasses de IPVA, nem ICMS, nenhum tributo compartilhado. Em discussão sobre a mesa, as propostas de emenda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que já foram lidas e deixarei de recebê-las, uma vez que a emenda 4, 5, 6 e 8 foram incorporadas ao relatório. E as emendas 1, depois. Em discussão, com essa palavra do presidente Rodrigues para discutir. Presidente, eu não vi nenhuma alteração substancial na matéria. A minha posição continua sendo a mesma. O projeto é o estelionato do governo Fernando Pimentel, numa tentativa de um último suspiro, aqui antes que o plenário seja encerrado, aqui em 2018, de livrar a cara de suas responsabilidades, seja do ponto administrativo, cível e penal. Eu não vi nenhuma alteração nessa proposta. Para começar, que esse projeto não deveria nem existir. Ele deveria nem existir, senhores prefeitos. Ele deveria ser chamado natimorto, deveria ser morto. Mas, infelizmente, deputado João Leite, nós estamos diante de mais um estelionato da administração do governador Fernando Pimentel. O projeto, é, o governo tem a maioria aqui na comissão, o governo tem a maioria. Dos sete membros da comissão, o governo tem cinco, tem cinco votos. A oposição só tem apenas dois votos. Faço aqui um alerta aos prefeitos. Senhores prefeitos, e aqui, já na pessoa do senhor Juvan Lacerda, que é o presidente da Associação Mineira dos Municípios, para que amanhã, primeiro agora, mantenha-se o plantão agora, porque o plenário vai abrir às 18 horas com esse projeto na pauta. Eu espero que a base de governo tenha um pouco mais de responsabilidade e de sensibilidade para com os senhores prefeitos, e não vote agora a matéria às 18 horas. Ponto. O projeto ficaria para amanhã às 10 horas. Mas os senhores não arredam o pé aqui da ante-sala do plenário. Os senhores são prefeitos. Os senhores têm todo o nosso respeito e o direito de acompanhar a votação na ante-sala do plenário. Eu sou um dos deputados mais burricidos que tem aqui por causa dessa entrada das pessoas indo na ante-sala do plenário. Mas os senhores são prefeitos, são gestores. Os senhores têm que ter o nosso respeito e o nosso acolhimento ali na ante-sala do plenário para acompanhar a votação, se ela houver. Se ela houver. Eu espero que a base de governo tenha respeito e sensibilidade para com os senhores e não vote hoje às 18 horas. Primeiro ponto. E os senhores já têm amanhã um encontro. O encontro dos senhores amanhã não é meio-dia lá no local determinado. É nove e meia da manhã na ante-sala do plenário da Assembleia. Porque aí os senhores vão conversar. Mas volto a repetir. E fala aqui, prefeito Juvan. Essa proposta não atende os senhores prefeitos. Os arreinedos que foram feitos aqui pelo relator continuam não atendendo. O projeto é o engodo, é o estelionato. Os senhores devem manter a mobilização e cobrar, junto ao Poder Judiciário, as responsabilidades sobre três aspectos. Sobara civil, administrativa e penal do governador, ainda o governador Fernando Pimentel. Não baixem a guarda. Não baixem a guarda. Qualquer piscada de ouro que vocês deram aqui, qualquer cochilo, a casa faz os projetos andarem. Aí a Inês... É morta. É morta, né? Já passou. Perdeu. Como diz lá no jargão do processo judicial. Precluiu. Passou. Aqui também vai precluir se você passar de uma fase para outra dentro do processo exativo. É o alerta que eu faço aos senhores e os senhores não caiam no conto do vigário. A última votação, os senhores perderam a votação porque disseram lá para a porta do plenário. Olha, eles vão pagar os senhores uma pá e depois vão fazer isso. Vários deputados, inclusive o deputado Cláudio aqui do Mundo Novo, iria votar contrário, votou a favor. Por quê? Porque os senhores influenciaram lá na ante-sala do plenário. Então, cuidado com a responsabilidade de vocês falarem. Ô, deputado, vota a favor que está tudo certo. Os senhores estão acreditando, como disse aqui o Gilberto Abramo. Papai Noel, Cegonha, Saci Pererê e Mula sem cabeça. Fernando Pimentel não vai honrar compromisso nenhum. Ele só vai esperar o projeto ser aprovado. Fala assim, agora? Agora vocês vão lá no judiciário, vocês fazem greve, vai para a porta do palácio, faça o que vocês quiserem. O governador, gente, que passou quatro anos sem andar pela rua, do seu lugar, da capital. Que não entrou nenhum restaurante em Belo Horizonte. Vocês vão confiar por quê? Um 7-1 profissional. Cadê a minha plaga, hein, Val? Cadê a plaga que eu pedi? Ah, não desceu, não. Bom, eu ia mostrar mais uma vez, né, o que representa. Pimentel é um 7-1 ao quadrado. E ele está tentando mais uma vez passar a lábia em vocês. Se vocês quiserem acreditar. Depois não vai falar assim. Ah, aquele deputado, Sargento Rodrigues, estou com o clube, presidente. Aquele que não tem nenhum prefeito na base dele, não tem nenhum. O segundo deputado mais votado do estado, não tem nenhum prefeito na minha base. Nenhum. Não tem um município para falar assim, não, o deputado foi majoritado. Nenhum. Mas, mesmo assim, eu estou aqui na condição de deputado, de responsável e de... E vendo o sacrifício, a dor, a angústia e o sofrimento dos senhores prefeitos. Esse moço foi irresponsável do primeiro dia e será irresponsável até o último. Ele não vai mudar. Agora, se vocês querem acreditar no canto da carochinha, né, fica à vontade. O meu voto é contra, viu, presidente? Já estou falando, o meu voto é contra o parecer de vossa excelência. Obrigado, deputado. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Antônio Carlos Arantes. Uma coisa... Para que jeito foi isso? Primeiro, cumprimentar os novos colegas e cumprimentar também todos os prefeitos aqui presentes, todas as lideranças. Mas, uma coisa, nós temos que tirar o chapéu para o governo Pimentel. Se tem uma coisa que ele sabe fazer, como ninguém, viu, Claudio? É comunicação. O homem comunica bem. Gasta 100 milhões de reais por ano e tem coragem de falar que é o governo do equilíbrio, é o governo do diálogo e é o governo do trabalho. Mas, gente, onde tem equilíbrio, tem trabalho e tem diálogo, está tudo resolvido, porque as coisas vão para frente. é um governo que, depois de tudo que fez com os municípios e com o cidadão mineiro, tranquilo, na cara de pau. Cada hora eu acho uma solução milagrosa. Cada hora tem uma solução milagrosa. E o pior é que tem gente que acredita. E o pior é que tem aqui na casa, muitos acreditam e votam. Gente, o governo acabou. É contagem regressiva. Mas tem que enterrar. Esquece. Nada mais resolve, não, gente. Acabou. A irresponsabilidade é tanta, mas é tanta, e cada dia abre o buraco e quer trazer mais município para dentro e mais cidadão para dentro do buraco para enterrar junto. Gente, acorda. Esquece. Vem Candir. Vem Candir. Eu fui prefeito, como vocês são, numa cidade pequena, 8 mil habitantes, Jacuí, na época de Fernando Henrique, e muita gente critica, mas foi a solução para o Brasil para exportar. Se não fosse a Leicandir, o Brasil não tinha abrido as exportações para o mundo, porque antes eles exportavam produto e um monte de imposto juntos, os caras queriam comprar produto, não queriam comprar imposto, e perdiam a competitividade. Resultado. Veio a Leicandir e isso realmente foi um grande avanço. Mas aí nós, prefeitos, íamos para Brasília, lá na CNN, Paulo Zilcoz, muito competente, até hoje é o nosso líder maior, e nós cobrávamos aquela compensação. O Lua escorregava. Vem a Dilma, escorregou. O Temer da mesma forma. Esquece, gente. Esquece. O que nós temos certeza é uma coisa, isso não tem ninguém que tira. Existe um grande passivo com os municípios, mais de 10 bilhões de reais, parece que está chegando nisso, não é, João? Mais de 10 bilhões, mais uns 15 que envolvem um monte de coisa, quer dizer, bera aí os 30 bilhões de furo deste governo. Vocês vão ver a hora que abrir a caixa preta, porque esse negócio de transição em Minas não existe, não. Isso até agora é conversa fiada. O Zema tentou, mas não consegue. Vai ver a hora que abrir a caixa preta. Basta de 25 bilhões. Então, tem um passivo e eles falam que tem um ativo, não é, Rui? Um ativo da Leicandir, um ativo do Fundel. Gente, esquece. O ativo dele é voando aí, é uma ilusão. O problema está na nossa mão, porque ele morre agora dia 1º de 1931, acaba o governo dele e vem do governo do Zema, que a gente sabe que vai ser um governo... Aí eu tenho certeza que vai ser do Diálogo. Não vou ter ele, não. Eu vou ter uma Anastasia, perdemos. Eu tenho certeza que ele está mostrando muita humildade, está mostrando que realmente quer ser um governo diferente. Então, vamos sonhar, gente, vamos lutar para que o Zema, a partir de 1º de janeiro, ele no governo, ele pague em dia o que é dele. A partir daí, se ele fizer isso, já está bom demais e vamos depois renegociar o futuro. Mas pensar em dar solução para o momento de Pimentel, você está dando solução para ele. Está dando solução para o problema que ele causou, que agora vai dar. Questões de responsabilidade fiscal aí, muito sérias. Então, eu votarei contra, votei contra, votarei contra e tenho certeza que, se aprovado, vai ser igualzinho, criou a securitização. O tempo aqui criou-se a securitização das dívidas. Bom, agora tem um fundo aí que vai comprar a dívida dos estados. Olha, gente, quem é o louco que vai comprar? O cara que tem dinheiro no bolso vai comprar dívida de estado? Do estado de Minas Gerais? Fazer parceria com Pimentel? Ah, que é a paciência. Até agora, zero. Zero. Não tem nada. Quer dizer, todas as... Ah, vamos vender a cidade administrativa, vamos vender a escola, vamos vender isso, vamos vender aquilo. Essa era a solução que ele tinha para arrumar 7 bilhões. Primeiro, que se fizesse isso, dificilmente ele ia conseguir vender. Segundo, que quem comprasse não ia entregar também. E terceiro, que não era solução para ninguém. Então, esse é o governo da ilusão, é o governo das fantasias e estamos aqui há 20 dias ainda dando sobrevida e falando de Pimentel, valorizando o erro. Olha, esquece. Pimentel acabou. Acabou. Falta 20 dias, contagem regressiva, vamos pensar numa nova, Minas Gerais. Muito obrigado. Para encaminhar, para discutir a matéria, deputado Bosco. Presidente, de forma bastante breve, eu não poderia aqui, neste momento, nesta comissão, onde se discute aqui várias emendas, e não sei se, de fato, essas emendas vão resolver a situação ou vão prospectar algo positivo para dar uma resposta aos prefeitos que aqui estão e tantos outros que haverão de estarem aqui amanhã. Mas, eu quero aproveitar dessa oportunidade para fazer aqui um manifesto de solidariedade a todos os prefeitos aqui presentes. Faço aqui, através do meu prefeito Aguinaldo, da minha querida cidade cruzeira da Fortaleza, faço através do meu amigo, parceiro Adílio, da querida cidade de Guimarães, o John Hércules, de Pratinha, quero, através deles, abraçar todos os prefeitos, presidente, vice-presidente da M&M aqui, e nós que vivemos lá no interior, onde as coisas de fato acontecem, porque a gente sabe que o Estado, a União são entes virtuais, que a realidade mesmo dos fatos e o acontecer do dia a dia é lá nos municípios, que é lá que o prefeito tem que manter as suas escolas de portas abertas, é lá que o prefeito tem que oferecer um social para atender, sobretudo, as famílias mais carentes e o transporte do dia a dia dos alunos. Então, realmente, caros colegas, deputados, a situação não é uma situação simples, a gente sabe disso, a situação é muito mais complexa do que a gente imagina, e não quero aqui apontar dedos para quem quer que seja, para o atual governo, para os governos passados, mas é necessário, presidente, em 2020, nós não vamos conseguir pessoas com gabaritos, com gabarito, com condições, com competência, para se candidatar a prefeito em qualquer município desse Estado. Porque se tornou, agora, um fato normal, a gente ouvir de determinados prefeitos que estão pensando até, Gilvan, em renunciar seus mandatos, não por incompetência, não por falta de inteligência de gestão, mas por desânimos. Outros, com quem eu conversei hoje, agora há pouco, estão repensando se vão ser candidatos novamente à reeleição em 2020, porque estão realmente desanimados. Então, nós temos que mudar essa situação, nós temos que fazer com que os nossos municípios sejam municípios fortes, municípios que tenham realmente condições de oferecer o melhor para a sua gente. Então, presidente, eu quero aqui aproveitar dessa oportunidade para manifestar esse voto aqui de solidariedade e quero aqui, quero aqui fazer um apelo a todos os deputados aqui presentes e àqueles que estarão presentes conosco daqui a pouco no plenário, que seja da situação da oposição. Não vamos votar esse projeto hoje, não há necessidade de votarmos esse projeto hoje. Se votarmos amanhã, depois de amanhã, o efeito será o mesmo, não vai fazer diferença, visto que os prefeitos vão estar, pelo menos está previsto, a grande maioria se encontrarem aqui em Belo Horizonte amanhã na Assembleia, vamos aguardar essa reunião, esse encontro dos prefeitos para que aí sim nós possamos votar com convicção, votar com determinação e votar de acordo com a maioria dos prefeitos. Eu votei contrário no primeiro turno desse projeto. Estou aberto para conversar e ouvir os prefeitos e aquilo que os prefeitos definirem. Na sua grande maioria, eu estarei pronto para votar no segundo turno. Mas é preciso, presidente, caros deputados, dar um tempo para os prefeitos, no mínimo, no mínimo, até amanhã, para que eles possam aprofundar mais sobre a matéria e possam passar uma sugestão a cada um dos seus deputados nessa casa. Era o que eu tinha, muito obrigado. Obrigado, deputado. O relator emite sua opinião sobre as propostas de emenda pela rejeição das emendas 1, 2, 3 e 7. Em votação, incessa a discussão, em votação, o parecer, salvo propósito de emenda. As senhoras deputadas, os senhores deputados que aprovam, nesse como se encontram, aprovado com voto contrário do deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Sargento Rodrigues, e deputado Bosco Costa. Requerimento sobre a mesa. Requerimento de autoria do deputado Gustavo Aladares, que solicita... Como o autor não está presente, eu retiro de pauta. em votação, as propostas de emenda que receberam a opinião contrária do relator. Senhor presidente, tem a vossa excelência a palavra. A emenda número 3, nós estamos votando, essa nós somos favoráveis a esta emenda. Nós não estamos trabalhando contra esta emenda, aqui representando a nossa bancada do PSDB. Eu já deixei de receber o requerimento, o autor não estava presente. Só para votar. Só para votar. Só para votar. Então, eu vou votar para votar. Isso aí. Vamos votar a votação. Em votação, as propostas de emenda que receberam a opinião contrária do relator. Os senhores deputados, as senhoras deputadas, que aprovam e permaneçam como se encontram. As emendas foram rejeitadas. Com votos favoráveis, o deputado Sargento Rodrigues, deputado Antônio Carlos Arantes e deputado Bosco. Projeto de lei 5.457, de 2018, segundo turno, cria o Fundo Especial Registral de Regularização Fundiar do Interesse Social FERFIS. Autor, governador Fernando da Mata Pimentel. Passo a proferir o parecer. Nós estamos mantendo o projeto original. Pelas razões reduzidas, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.410, de 2018, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em votação, os senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam, a lei com o 5º. Aprovado. cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, os convidados, do público presente, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 18 horas e 30 minutos, e amanhã, às 10 horas, 14 horas e 18 horas, às 10 horas e 30 minutos, 14 horas e 30 minutos, com os projetos, em segundo turno, 4.821.18, 4.705.2018, 5.408.2018, e 4.621.2018. E, em primeiro turno, projeto de lei 5.020, de 2018. Determine a abertura da ata, incêndio os trabalhos, obrigado a todos pela presença e a todos desejamos uma boa noite.